Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é misture maisena com dois ovos e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha muito deliciosa que é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. É sem trigo. Você vai precisar de poucos ingredientes que são apenas dois ovos, um copo de maisena, meio copo de farinha de arroz, meio copo de leite, meio copo de queijo mussarela ralada, meio copo de presunto, meia colher de sal, uma colher de fermento e milho de latinha a gosto. Não é isso, mãe? Apenas isso. E a medida do copo é de 200 ml. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou aqui uma vasilha e aqui a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Apenas dois ovos. Isso mesmo. Agora a gente vai colocar, pessoal, o quê? Meio copo de leite, as duas colheres de margarina derretida, que eu esqueci de falar, eu esqueci de dizer que tinham duas colheres de margarina e você derrete no que preferir. É, o manteiga ou margarina, né, Sarinha? Sim. Agora aqui a gente vai colocar também, ó. Sal. É a gosto, tá, meus amores? Uma colherzinha. E aqui a gente vai começar já misturando. Aí aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Um copo de maisena. Isso. Aí você vai misturar, meus amores, até desmanchar todos esses gruminhos que vocês estão vendo. E agora? Meio copo de farinha de arroz. No lugar da farinha de arroz, você pode usar maisena. Ao invés de usar farinha de arroz, usar só maisena. Uma e meio de maisena, ou então outra farinha que preferir, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Olha, como vocês viram no instante, ó. Já desmanchou todos os gruminhos. E agora aqui a gente vai começar a colocar o quê? Presunto. Meio copo. Isso. É uma receitinha maravilhosa pra você tomar com cafezinho do lanche, da tarde, da noite, pela manhã. Qualquer horário, quando chegar uma visita, né, Sarinha? Sim, meio copo de queijo mussarela. E agora nós estamos usando aproximadamente um copo de milho verde de latinha. Isso. Aproximadamente um sachê. E o cheirinho, ó, já tá maravilhoso. Tá lindo. Olha, meus amores. E agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. Aí, pessoal, a gente tá colocando aqui, ó, a colherzinha de fermento. E mistura mais um pouquinho. Agora, porque eu coloquei meu forno pra ir pra ir aquecendo. Temperatura de 180 graus. Essa receitinha vai ficar pronta de 20 a 25 minutos. No máximo 30. Quando a gente volta, a gente fala, explica direitinho quantos minutos foi. E agora você vai pegar, ó. A gente vai usar essa forminha de cupcake. A minha tá untada e porvirada, como vocês estão vendo. E aqui a gente vai começar a colocar nas forminhas. Acho que com essa colherzinha menor fica melhor, né, Sarinha? Sim. Pra colocar. Olha, pessoal. E aqui a gente vai colocando, vamos encher essas forminhas, como vocês estão vendo. E aqui eu vou ficar fazendo, enchendo elas e já já a gente volta, tá, pessoal? Então, pessoal, voltando. Olha a quantidade que rendeu. Agora a gente vai levar, né, Sarinha? Sim. Pro forno. E já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já. Então, pessoal, voltando. Já ficaram prontos. Olha como ficou. E aí, tão servido. Agora a gente vai desenformar, né, Sarinha? Sim. Pra mostrar pra vocês. Aí você pega, assim, uma faca e vai passando aqui, ó. Tipo, tipo assim, ó. Ele sai bem rapidinho, tá, meus amores? Ó, esse aqui já tá praticamente já solto, ó. E o que é que eu vou ficar fazendo? Eu vou tirar aqui todos e já já a gente volta. Então, pessoal, olha a quantidade que rendeu. E com certeza deve estar uma delícia. Com café, com suco, com chá, com o que você preferir. É tudo de bom, né, Sarinha? Sim. Olha, meus amores. E aí, tão servido. Agora a gente vai abrir esse. Enquanto eu abro, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Olha, meus amores, como tá fofinho, fofinho. Nossa, isso aqui deve estar maravilhoso. Uma delícia. E tudo de bom, né, Sarinha? Sim. Então é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? O senhor vem a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.